Pessoal, aqui me fala o Peter trazendo-nos aqui mais um vídeo para o canal e deixa-me ver um vídeo de Clash Royale like depois vou fazer um vídeo com a minha irmã de Frivória e deixa-me ver se vamos abrir torno, 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 torno é o mesmo que eu uso agora vou aumentar isto aqui isto também como é que isto é comigo? é bom, não, está bom é bem podre mas não vai que calor, meu não vai 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL